Seguinte, deixa eu dar uma dica aqui pra vocês, cuidar da palenópolis de vocês. Essa aqui já tem mais de quatro meses, olha o tamanho do pendão. Eu tirei ela do vasinho e plantei ela aqui. Gente, quando a sua rosa já estiver assim, você tem duas opções. Você corta, porque ela já fica gastando energia à toa. A planta já tá, ó, que aqui não tá dando pra focar, amarelada. Não tá nascendo broto novo, ela fica gastando energia à toa com esse pendão. Aí, você tem duas saídas. Ou você corta aqui, pra ela nutrir novamente, dar outro pendão de flor, tá? Deixa eu focar aqui. Ou você corta aqui, ó, isso aqui, ó, chama gema de brotação. Então, possivelmente aqui, se você cortar assim, é, possivelmente ela vai dar outro, outro botão de flor aqui, outra arte floral, tá? Ou você corta aqui de vez, pra ela nutrir mais rápido, tá bom? Dá essa dica aí pra vocês cuidar da palenópolis de vocês. Essa orquídea, gente, ela dura muito tempo a floração dela, que nem eu disse. Essa aqui tem mais de quatro meses. Essa branca aqui nasceu ali procurando sol. Ela pega só o sol da manhã.